Hoje família, nós teremos uma grande missão, sim, eu terei que correr atrás do prejuízo, eu terei que mostrar porque Joãozinho se tornou um cara, mentira, não vou fazer essa, essa, nossa que susto, achei que era um player ali do nada, eu falei, oxi, tô sozinho no servidor e tem um player, mano, tá errado isso aí. Bom família, mas hoje estamos dando início aqui a mais um vídeo, no último vídeo aí eu pedi ajuda pra vocês pra ver o que a gente faria, né, o que eu poderia fazer pra poder melhorar aqui a minha conta, né, tipo assim, né, porque vocês sabem que tô com curto prazo aí e eu marquei, né, de fazer a final do Rei Piratas contra o Nicolas e eu preciso urgentemente fazer algumas coisas. Bom, eu poderia ter ido pelo teleporte, né, agora que eu tô parando pra pensar, mas já que eu tô aqui a gente vai de barca, aproveita a viagem, né família. Mas é o seguinte, muitos de vocês me comentaram algumas coisas que eu achei bem interessante, teve um rapaz que comentou, tipo assim, comentou sobre a Soul, né, eu li seu comentário, inclusive, vamos dar-lhe um salve aqui, ó, ao vivo, Miguel Olivo, ele falou, cara, não sei se consegue essa fruta, mas eu sou literalmente a fruta mais espã de todas, dando absurdo, e quando o cara se transforma em dragão, é o momento perfeito pra esplomar os ataques da Soul, mas a questão é que ela é muito rara, mas é uma sugestão e, mano, ela também tem uns combos hit e kill. Ok, temos essa opção que nem ele falou, eu não vou descartar essa opção, mas como ele propriamente disse, o problema começa aí, né família. Olha, a gente tem que pegar, é... deixa eu subir aqui, ó, pronto. A gente tem que pegar a Soul e isso é um problema, eu acabei de gerar a minha fruta e vocês podem ver o que veio aqui na minha mão, é uma Dark, então tipo assim, falhou, já começou por aí. Não deu certo, mas eu não vou desistir, né, eu só tenho um curto prazo pra poder fazer isso. Outra coisa, teve um outro comentário, esse foi do Juan Camilo Fernandes, ele disse, João, você pode usar a Magma Awakening, a Magma Despertada, porque ela tomou 1 bilhão de buff com a Poli V2. E o C da Magma V2 ignora a Haki da observação e dá muito dano, você consegue dar 11k de dano, dica de combo para... Dica de combo para a Lisa com a Poli V2. Usa todos os ataques da Magma e no final você usa o ataque do Electric Claw e vira Skypie no V3, porque ela regenera a vida e você recebe menos dano, enfim. Isso daqui é história pra depois, mas cara, primeiramente, eu quero ver se isso aí é true, né mano? Eu posso poder fazer esse teste e cara, eu fiquei sabendo mesmo que Skypieano tomou um buff, só que eu quero ver se isso realmente é verdade. Então tipo assim, antes de acreditar em tudo e fazer com que tudo funcione da maneira correta, eu vou continuar aqui com o Electric Claw, né? Porque eu falei que eu, tipo assim, eu pensei que, ah, vou ali, já troco o negócio, Rerals Frials e Rerals Plane, mas não é assim não, mano. Vou fazer o seguinte aqui, vou pegar o Barquitio de novo e eu vou lá pro segundo mundo, mano. Eu vou lá pro segundo mundo porque vocês já vão entender. A Magma, eu não tenho certeza se eu tenho ela despertada. Eu também não vou comer ela agora, porque pode ser, né? Enfim, tem a opção de eu comprar ela. Ela tá à venda na loja nesse lado do momento, então tipo assim, eu posso comprar só pra ver se ela tá waking, se ela tá despertada. Eu tenho quase certeza que não, então eu teria que correr pra poder despertar. Só que eu preciso de ajuda pra poder despertar, porque não adianta nada, tipo assim, é... Ai, meu Deus do céu. Ah, eu não aguento derrotar isso aqui não, vambora. Eu não, eu não aguento derrotar isso aqui agora não, família. Falou, senhora Spokreia! Eu não consigo não, mano, meu barco comiu de vida, eu não tenho nada pra poder me manter ali no ar. Fica por assim. Ó, então como eu disse pra vocês, se eu vim aqui falar com Minitrones, ele já vai tá à venda aqui pra gente a Magma. Então, mano, eu tenho quase certeza que eu não despertei, mas vai ser agora que a gente vai ver. 3, 2, 1 e... Olhos abertos. Nossa, eu nunca nem comi a Magma. Eu não acredito nisso, mano. Não é possível que... Não, 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 não. Isso aí é pegadinha do Gugu, mano. Cadê a... Ah, não, eu tô gravando, a câmera tá aqui. Que cara sem graça. Meu Deus, mano. Eu nunca tinha... Mano, como é assim, velho? Isso não é possível não, mano. Não, não, não é possível não, mano. Família, como eu nunca comi a Magma. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara, velho. Meu Deus do céu. Oh, não, não, não. Não, na moral, velho. Oh, eu sou a vergonha... Mano, eu sou a vergonha da profissão. Velho, como eu nunca comi a Magma aqui. Velho, tipo assim, eu juro pra vocês que eu tô tentando entender. Eu juro que eu tô tentando entender, tipo assim, em real, mano. Por que que eu nunca comi? Mano, qual que é o sentido disso aqui? Velho, eu tô sem entender. Eu tô com vergonha de mim, tá ligado? Porque, tipo assim, que eu tivesse pegado ela e tal. Mas eu achei que eu nunca tinha nem despertado, velho. Eu achei que eu nunca tinha nem despertado. Toma. Toma de novo. Não, olha isso aqui, mano. Ah, pelo menos aqui, tipo assim, foi uma delícia pra poder upar, ó. 99. 99 já tá de maestria. Mas, cara, mano, eu juro pra vocês. A minha ideia hoje era outra. Eu ia pra outro lugar fazer outra coisa, né? Porque agora o meu impasse é resolver esse problema. Só que agora a gente tem mais dois problemas. Na verdade, um que eu nem vou considerar problema, né? Porque, tipo assim, mano, eu vou pegar a missão. Eu tô aqui, tô, tipo assim, o hack tá funcionando. Eu acho que eu vou upar aqui, velho. Upa aqui, dá nada, não. Então, tipo assim, o que eu queria explicar e falar? O primeiro não é um problema. O que é o primeiro? Eu simplesmente só tenho que upar a maestria aqui do rolê. Então, tipo assim, mano, isso aqui é o de menos, tá? Upar a maestria, a gente upa rapidão. Porque, né, ainda mais desse jeito aqui, mano. A gente upa muito fácil. Agora, o segundo, que é despertar, aí já é um problema. Porque eu vou precisar de ajuda. E eu vou precisar de fragmento. Pra despertar uma fruta dessa é muito caro. Não é uma coisa barata. Tipo, despertar uma magma, eu acho que deve estar em torno dos 11 mil de fragmento. Só que, assim, eu ainda preciso de ajuda. Eu preciso que alguém, tipo assim, faça a raid comigo. Tipo, eu não posso fazer sozinho. Então, o que eu vou fazer, família? Eu vou tá... É... Eita, pega. Jogou o bicho lá longe. É... Eu vou tá liberando o servidor, aí. Então, tipo assim, ó. Quem quiser ajudar o papai, entra aí no servidor. Não fiquem fazendo o várzea, né? É... Eu vou deixar o servidor... Ó, ó. Eu quero... Pra... Só pra quem assiste o vídeo mesmo, hein? O meu servidor vai tá no segundo vídeo de hoje. Ele vai sair às 18. Né? Esse vídeo tá sendo um pouco tarde. Mas, assim, né? Você está ligado. Daquele jeito, ônibus. Então, assim... Quem quiser jogar comigo, poder me ajudar nessa missão, Né? Porque eu acho que essa de pedir ajuda tá... Tá tipo assim, né? Né? Tá, tá, tá. Eu só não posso pegar uma outra conta minha, né? Mas... É... Quem quiser me ajudar, entre no servidor e me ajude. Porque, cara... Mano... Não... Ajude um noob necessitado. Um pobre noob. Cara, até agora eu nunca tinha comido a magma, mano. Qual que é a brisa? Nossa, eu joguei o bicho longe. Nossa, esse ataque da magma eu acho ele muito forte. Muito, muito forte. Tem o voo, ó. Uh! Mas esse voo aqui não dá dano. O despertado dá. Nossa, tem que tipo assim, mano... Ô, o povo tipo assim... Muito rápido a maestria. É que agora upar a maestria, não. Tipo assim, nesse mundo. Tipo assim, você upa insta, né, mano? Se você não comeu nenhuma fruta e tá... E chegou nesse mundo aqui, mano... Pode ficar tranquilo que você vai aí. E, cara... Esse negócio de... Eu acho que o Nicolas não sabe dessas informações. Nem eu sabia, pra falar a verdade. Eu sei que, tipo assim... É... Eu tinha visto na atualização. Só que, tipo assim... Sabe quando você não... E faz tanto tempo que também eu li a nota da atualização. Que, tipo assim... Já foi uma... Uma... Uma informação que saiu da minha cabeça. Mas, cara... Ainda bem que eu fiz isso. Porque, tipo assim... Não vai dar pra upar o Dragon Talon. Que era uma coisa minha. Mas eu ainda posso upar o meu level. Né? É... O Dragon Talon eu não vou conseguir upar. Por quê? Porque, tipo assim... Já falaram pra eu não usar. Então, tipo assim... Se o Nicolas também já tá usando... Não tem por que eu ficar usando. Vamos pensar dessa forma. Se bem que eu poderia, tá? Tipo assim... Não é uma coisa. Mas eu não queria ir 100% igual a ele. Agora... É... Já me economizo um tempo. Porque daí eu posso focar em outras coisas. Eu acho que essa vai ser minha estratégia. Porque eu já tô com uma das frutas da estratégia. O resto, mano... Depende de mim, tá ligado? Então, acho que essa vai ser... Ó... Já até peguei a última habilidade, ó. Chega no Meteoro. Chega no Meteoro. Tomine. Itale. Itale. Agora... Mano... Eu juro pra vocês, velho. Eu não... Eu não acredito... Nisso. Eu não acredito. Não. Eu... Tipo assim... Eu... Eu sou a vergonha dela profissão. E não é nem meme. É pura verdade. Não. É um meme. Um kit de verdades. Ai, ai. Mas a gente tem que dar risada e pelo menos pensar que eu vi isso agora. Porque se eu tivesse visto isso depois... Tipo assim... Imagina. Se eu não tivesse nem passado pela minha cabeça... Que eu não tinha... Assim... Despertar é o menor... Ó... Upar ela é o menor dos problemas. O problema seria despertar. Mas... Eu acredito em vocês. Sei que a rapaziada aí vai me ajudar. Eu vou ficar aqui... Upaninho um pouquinho. Upar alguns leves. Que eu tô necessitando, né? Que eu também tenho que pegar level máximo. Mas, família. Vou upar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.